E a gente abre esta edição do check-up mostrando um moderno tratamento para calvície. É o MMP capilar. Confira! Pois é, o MMP capilar é um dos tratamentos mais procurados hoje para calvície. Estou aqui com a doutora Lia Albuquerque. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. E com o William, que veio aqui para resolver esse problema, amenizar pelo menos esse problema, né, William? Isso mesmo. Tenta melhorar a aparência, que é muito importante para a gente. Muito bem. Doutora Lia, explica como é que o tratamento atua no fio de cabelo, atua no folículo. O MMP, que também é conhecido como micronifusão percutânea de medicação, é uma forma de você injetar ativos no couro cabeludo. E dessa forma, esses ativos atuarem no bulbo, que é o que produz o fio, e conseguir, por exemplo, no caso da alopecia androgenética, que é a calvície, deixar esse fio mais grosso, mais encorpado, estimular o crescimento de novos fios, porque muitas vezes, né, esses pacientes, existem folículos que estão aí, mas eles não conseguem produzir o fio. E aí, quando você consegue fazer o MMP capilar, muitas vezes você estimula. E aí, a gente consegue aumentar a densidade capilar, tratando a calvície. É esse aparelho aqui, o MMP, e através do aparelho, a medicação é aplicada no couro cabeludo. Exatamente. A gente realmente utiliza um aparelho de tatuagem, sendo que ao invés de a gente tatuar pigmento no couro cabeludo, nós vamos tatuar ativos, como o inoxidil, a finasterida, para que eles possam atuar exatamente no bulbo capilar. E são quantas sessões? Em média, eu peço para fazer em torno de cinco sessões, uma por mês. Nós avaliamos o resultado, a gente tira o foto antes, tira o foto após essas cinco sessões. Tendo o resultado bom, que geralmente a gente tem, a gente fica fazendo manutenções a cada três meses. E como é que são os resultados, doutora? Os resultados, eles tendem a ser a médio e longo prazo, né? Não existe esse resultado tão rápido. Mas a gente consegue melhorar muito essa densidade capilar. O que o paciente vai observar? Uma diminuição da visibilidade do couro cabeludo. O couro cabeludo vai ficar menos visível, os fios vão ficar mais grossos. E isso, os pacientes ficam muito satisfeitos. Quem pensa em fazer implante, o tratamento já ajuda. Exatamente. Muitos pacientes vêm para mim, a gente faz sessões de MMP para deixar esse couro cabeludo menos visível, os fios mais encorpados, e eles fazem implante capilar. A recepção desse implante vai ficar muito melhor, o resultado. E mesmo depois do implante capilar, a gente volta a fazer as sessões do MMP. Vamos mostrar então. Preparado? Sim, vamos lá. Dói alguma coisa? É uma leve dor, porque são agulhinhas, mas muito bem tolerado pelos pacientes. Então, vamos lá acompanhar o MMP capilar. Aqui eu estou preparando a mescla que a gente vai aplicar no MMP. Nós vamos usar, nesse caso, a dutasterida, que é um bloqueador hormonal para encorpar esse fio, e o minoxidil. Olha, gente, super rápida a sessão, coisa aí de 15 minutos, resolvido. Doeu alguma coisa, William, ou suportável? Não, é uma dor leve, muito sutil mesmo. Na hora que seja insuportável, não. Vale a pena. Doutora, para qualquer tipo de calvície? Exatamente. Para qualquer tipo de alopecia, seja calvície ou outros tipos de alopecia, o que vai modificar é a mescla. Qual ativo nós vamos aplicar? No caso do William, que tem um quadro de alopecia androgenética, que é a calvície, nós aplicamos o minoxidil e a dutasterida. Agora, 24 horas sem lavar o cabelo e sem aplicar os ativos que usa em casa, e a partir daí, vida normal. Pronto. Vem para a consulta, tira todas as dúvidas, doutora Lia faz aquela avaliação especial, você inicia o tratamento, daqui a pouco topete, não é isso, William? É isso. Daqui a pouco vocês vão ouvir assim, ó. Valeu, doutora. Obrigada. Agradeço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto